Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Que Deus venha agora fortalecer a sua fé, levantar você, porque essa luta que você está enfrentando pode estar tentando passar uma mensagem de que você não vai dar certo, de que você escolheu errado, que isso não é para você, que de repente você não tem condições, que você não pode, mas quem coloca o querer é Deus e o realizar é de Deus também. Então levanta a sua cabeça e creia, você vai vencer essa guerra, amém? Você vai vencer essa luta e juntos vamos sorrir, porque Deus é maravilhoso. Iremos louvá-lo, iremos exaltar e você vai bem dizer esse Deus. Então juntos nós vamos clamar agora e vamos formar uma corrente. Você pode convidar alguém? Enviar uma mensagem? Compartilhar essa oração com alguém? Marca alguém nos comentários ou deixe o nome de um familiar seu nos comentários que eu estarei aqui respondendo, estarei orando por ti. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, eu quero apresentar essa família, eu quero apresentar esse teu filho, essa tua filha e profetizar aqui que o Senhor seja a luz na vida dela e as mãos do Senhor esteja sobre ela para proteção, para livramento e para muitas muitas vitórias. O Senhor é um Deus poderoso. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Glorificado seja o teu santo nome e que todos que creem digam assim seja. Amém? Vamos juntos viver esse momento de fé. Não pare de orar, não pare de confiar em Deus. Deus. Você tem que olhar para frente e pensar assim, eu vou sair dessa porque Deus é comigo. Deus abençoe você. Até amanhã.